Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Em pouco tempo, vai ter aprendido tudo o que precisa saber. Não será você que se cansa? É, mamãe, é verdade. Me canso de uma maneira horrível. Nossa, gata, eu sempre disse, você nasceu pra ser uma princesa. Ai, que isso, dona Rita. Olha, eu já vou. Não pensei que um noivado fosse uma coisa tão absurda. Mas por que é tão absurdo o seu noivado, querido? O seu silencioso quer que eu coma com ele. Eu só quis passar pra deixar essas coisinhas. Assim são as relações que as moças decentes mantêm. Ai, não me diga que são novos. São, dona Rita. Embora naquela casa não me falte nada, o que eu trouxe eu comprei com o meu dinheiro. Bom, claro que, como você conhece outra... Contratou como secretária dele. Você? Secretária daquele pobertão? Ai, para, não começa, dona Rita. Olha, eu vou pedir um favor. Dá isso aqui pra Inês. Pode parecer entediante. Mamãe, sinto muito. Mas é que isso de visitar diariamente a casa da noiva... E me faz outro favor? Pode entregar essa roupa aqui pro centavinho? Toma aqui. Além do mais, a Mônica não tem outro assunto pra conversar que não seja o casamento, a roupa do casamento, o casamento, o casamento. Não vai inventar de vender, tá? Entrega pra ele. Mamãe, estou cansado. E francamente, não sei se posso continuar com essa farsa. O que está querendo dizer? Isso, mamãe. Começo a me arrepender desse casamento. Você sabe que seus desejos são ordens pra mim. A gente se fala, dona Rita. Eu já vou, tá? É um casamento que, honestamente, quero celebrar só pra causar ciúme na Esmeralda. Que? Você está tão linda. Obrigada, Perla. Ah, mas isso é tão bonito. Olha, fofo. É ela. Está mais linda do que nunca. Talvez o Paulo tenha razão em dizer que a Esmeralda agora é amante desse homem. Olá, meu povo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Novelas e Cia. E hoje nós vamos acompanhar a transformação da Esmeralda, né? Ela vai, literalmente, de gata borralheira à Cinderela. Gente, ela ficou muito linda. E todos vão ficar, assim, admirados com a beleza que foi descoberta nela, né? Ela já era uma pessoa, uma mulher muito bonita, só que agora arrumada, ela ficou mais bonita ainda. E com tanta bondade, gente, ela voltou, comprou presentes, voltou ali pro lixão, levou presentes pra dona Rita, pra Inês, pro centavinho, pra todo mundo, até pra Perla. Ela acabou levando presentes. Depois, ali no final, o irmão do Paulo, Mariano, vai acabar vendo ela e vai ter certeza, né? Que ela tá muito bonita e vai chegar a desconfiar também que ela seja amante do Silencioso, né? Ela vai ser um pouco julgada nesse momento por conta dessas mudanças todas que estão acontecendo com ela. Todo mundo vai achar que ela é realmente amante do Silencioso, quando, na verdade, ele é pai dela. Tchau. Tchau.